É dia da gente saber das vagas disponíveis na casa do trabalhador de Três Lagoas. Todos os dias a gente traz aqui ofertas e oportunidades. Muitas pessoas perguntando a respeito das vagas, quais são as vagas disponíveis. E é claro que a gente faz aqui também prestação de serviço para facilitar para quem está à procura de emprego. Para você que quer saber quais são as vagas disponíveis, vamos ao vivo agora com ele, com o Israel Espíndola, que traz as informações para a gente das vagas disponíveis para hoje na Casa do Trabalhador. Bom dia, Israel! Bom dia, Ana Cristina. Bom dia, Antônio Luiz. Bom dia a todos que acompanham o RCN desta terça-feira. Bom, 36 oportunidades de emprego para esta, na verdade, para esta quarta-feira. 36 oportunidades de emprego lá na Casa do Trabalhador. Os destaques são para encanador, eletricista de manutenção geral, contador, eletricista, carpinteiro, auxiliar administrativo, analista fiscal. Esta vaga de analista fiscal é para residir na cidade de Inocência, aqui bem próximo. Então, se você tem essa experiência com nível superior, olha só a oportunidade de se recolocar aí no mercado de trabalho. Operador de empilhadeira, motorista de caminhão, vaga exclusiva para a cidade de Água Clara. Mais uma cidade que está contratando, precisando desta mão de obra aqui em Três Lagoas, inclusive com deslocamento para a cidade fica por conta do candidato. Então, essas vagas, oportunidades que a gente oferece aqui em Três Lagoas, Inocência, Água Clara, o deslocamento é por conta aí do candidato que vai oferecer. Deixa eu só ver a minha página, porque são 36 oportunidades, e o que chama a atenção aqui é para trabalhador rural, olha só, vaga exclusiva para PCD, que também para residir lá em Água Clara. Tratorista Florestal, PCD, a gente já fala todos os dias aqui, né, que PCD são pessoas com deficiência. Então, olha aí, uma oportunidade para as pessoas estarem trabalhando, se recolocando no mercado de trabalho. Bom, a Casa do Trabalhador vai abrir daqui a 10 minutos, às 7 horas da manhã, e funciona até às 13 horas, fica ali na rua Munir Tomé, número 86. Os candidatos que forem procurar aí a Casa do Trabalhador devem ir munidos de documento, RG, CPF, no caso para motorista, a CNH, e claro, a carteira de trabalhador, a carteira do trabalho que é indispensável aí para comprovar aí a sua experiência na vaga que pretende a concorrer. Então, para hoje, 36 oportunidades. Todas essas vagas já estão disponíveis em nosso portal jpnews.com.br, todos os detalhes das vagas para que as pessoas possam aí se alistar e concorrer a essa oportunidade. Ana, 36 oportunidades, hein? Bom trabalhar!